Horóscopo do dia horóscopo para iniciar a semana meu abençoado, meu abençoado, a vida não é sobre metas, conquistas, linha de chegada, é sobre quem você se torna nesta caminhada. Atenção, as ações das pessoas falaram tudo o que você precisa saber sobre elas, preste atenção, tudo bem meu ser de luz? Eu sou o astrólogo Maico, vou falar para você agora tudo o que você precisa saber sobre seu signo, queria mandar um abraço para o Pedro Sano da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou das 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta, link na descrição desse vídeo, vem comigo, vem comigo, horóscopo do dia. Horóscopo de hoje para signo diários 28 de dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje, amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Maicon e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Arianon, conte com mais energia, a lua segue em um leão, combina forças com sol e Marte. Você pode tomar diversas iniciativas, cultivar a autoestima e contagiar a todos com sua alegria. Vale também investir no prazer, nas atividades criativas e recreativas, no lazer e na diversão. Período favorável para bons contatos, aproveite expandir sua rede social. Além disso, Vênus combina forças com Netuno, prometendo mais inspiração, sensibilidade e empatia. Esteja aberto para dialogar com mais compreensão. Cuide das suas obrigações antes de partir para o lazer. Valorize o companheirismo com o paraense um novo romance pode começar a partir de uma amizade. E aí gostou deixa seu joinha, compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, R$ 24,90. Boleta o cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? R$ 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, R$ 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo do ciclo 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.